Senhor Primeiro-Ministro, permita-me que volte à questão suscitada pelo anúncio do Sr. Ministro da Economia para encetar a negociação de um novo programa que, do nosso ponto de vista de cautelar, nada tem e que a ser concretizado, do nosso ponto de vista, seria um programa da Troika sobre a batuta de uma dupla União Europeia-Banco Central Europeu. Aliás, aproximou-se um pouco nesta parte final da sua intervenção, quando relembrou o tratado orçamental e o junto à governação económica, a estratégia 2020, ou seja, o espartilho que se coloca a Portugal em termos de plano para o futuro próximo. Mas, ainda assim, permita que registre as contradições existentes em relação à afirmação do Sr. Ministro da Economia, às suas declarações e à do Vice-Premio-Ministro. Dizia o Sr. Primeiro-Ministro recentemente no Algarve que, depois de junho de 2014, ainda vamos ter cá a Troika. Eles vão continuar a aterrar-me por tela. Creio que a expressão foi esta. Bom, disse isto. Mas, simultaneamente, o Vice-Premio-Ministro dizia, para justificar a carga de sacrifícios que hoje estão a atingir os portugueses, que eram sacrifícios que valiam a pena, porque nos iria libertar e libertar Portugal da Troika e dos senhores da Troika. Estou, digamos a citar, não estou a falhar muito, creio. E, depois, vem o Ministro da Economia, portanto, enfim, dizer que era preciso incitar negociações sobre um programa cautelar, depois seguro, que é raio de nome, seguro. Mas, de qualquer forma, Sr. Primeiro-Ministro, quem é que está a enganar quem? Porque esta é, portanto, pode dizer que há acerto total de posições. A verdade é que o discurso é diferente. Do nosso ponto de vista, emendo-se a mão, chamemos-lhe o nome que quisermos. Segundo resgate, programa cautelar, seguro, porque, no fundo, do que se trata é o reconhecimento do fracasso, da injustiça desta política que está a fundar o nosso país. Que o novo ciclo e a retoma anunciada pelo Governo não passa de propaganda. Que o sofrimento, os sacrifícios que se abateram sobre os portugueses, serviu uns poucos, mas não resolveu nenhum dos grandes problemas do país. Mais uma notícia, um sinal, citando ali o Sr. Deputado Nuno Magalhães. Diz a Eurostat, dívida pública portuguesa sobe para 131% do PIB no segundo semestre. As estatísticas valem o que valem. Dirá alguma coisa sobre este sinal. Mas, aquilo que é importante dizer, que, no fundo, todas estas manobras, estas contradições, estas posições aparentemente antagónicas, no essencial, visam esconder aquilo que está em causa. Procurarão todas as justificações para continuar este caminho para o desastre de perpetuação da dependência. É isto mesmo que está em causa, Sr. Presidente. Primeiro-Ministro, a explicação foi brilhante. Portanto, enfim, pode ser que sim, pode ser que não. Então, talvez, portanto, ficamos com esta resposta precisa e concisa do Sr. Primeiro-Ministro, que respondeu com uma tripla às questões colocadas. Sr. Primeiro-Ministro, a propósito do Banif, e pelo que referiu, o Sr. está em condições de garantir que o Banif se irá, tanto ou não, transformar-te num novo BPN. O Sr. acha que, apesar das diferenças, e eu quero aqui sublinhar de não se tratar de um caso com contornos de polícia, o Sr. está em condições de garantir que os portugueses não vão ser chamados de novo a pagar um outro buraco num banco? Quanto é que o Banif já devolveu dos 1.100 milhões de euros que recebeu do Estado e que é que o Governo já exigiu para a devolução desse dinheiro? Sabe, Sr. Primeiro-Ministro, muitas vezes fazemos críticas duras, denunciamos a natureza da vossa política. Um Governo que foi tão célere em cobrar aos desempregados e aos doentes os respectivos subsídios é o mesmo que tem mãos largas, mãos rotas para os amigos. Isso tem um nome concreto, portanto, é uma política para servir os grandes, os poderosos, atacando quem menos tem e menos pode. E por isso mesmo é que nós consideramos que este Governo o que está a fazer é o Estado mínimo para quem trabalhou ou quem trabalha e o Estado máximo para os poderosos, para o grande capital. Isso é que marca a natureza deste Governo. O Governo retira essa parte dos amigos, mas não retira a pergunta porque não me respondeu quanto é que o Banif devolveu ao Estado em relação aos seus compromissos assumidos. Mas gostaria de lhe colocar uma última questão, mesmo não tendo tempo, é o facto de nós termos assistido a manifestações de justa indignação das populações do interior do país, que todos os dias veem desaparecer serviços públicos essenciais para o seu viver e importantes também para garantir o emprego das suas terras. Depois de escolas, de centros de saúde, de tribunais, são as repartições de finanças que o Governo pretende encerrar. Mais de centena e meia. Dou-lhe um exemplo, ali próximo da sua terra de origem. De Alpaços, com o encerramento da repartição, as pessoas têm de vir a Vergança. Sabe bem quanto custa vir de Alpaços a Vila Real. Porto Alegre, das 14, sobram duas. De Beja, das 14, sobrariam duas. Évora, vários exemplos que poderíamos dar aqui, portanto, que demonstra, afinal, que com este Governo já não se é só penalizado por razões da sua origem social, mas também do sítio onde nasceram. O que é que ganha o país, Sr. Primeiro-Ministro? O que é que ganha o país com esta política de desertificação do interior? Porquê esta cegueira que varre tudo e todos, independentemente das consequências que a concepção tem, o Sr. Primeiro-Ministro, da coesão social e territorial deste país? Sr. Primeiro-Ministro, é por isso que nós dizemos tantas vezes que esta política tem de ser interrompida e este Governo travado, porque senão dá cabo do resto. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Obrigado.